Fala galera, beleza? E aí, tá animado? Ah, Claudio, mais ou menos, tô meio cansado. Pô cara, então, tenta se animar aí, tá? Alunos que estão mais motivados, eles absorvem mais rapidamente o conteúdo da matéria. Isso porque o cérebro fica mais oxigenado e a absorção do conteúdo fica facilitada. Então tenta se animar aí, tá? Até porque a aula de hoje é bem rapidinha, vamos falar rapidamente sobre alguns elementos da célula e você vai ver que não é nada complicado, beleza? Então se anima aí e vamos dar uma olhada. Bom, essa daí é a nossa célula, a nossa celulite, e vamos ver alguns elementos dela, como a membrana plasmática, a mitocôndria, o complexo de Golgi, o complexo golgiense, os lisossomos, são essas bolinhas azuis aí próximas do complexo de Golgi, o retículo endoplasmático rugoso, RER, e o retículo endoplasmático liso mais ali em cima, REL. Vamos ver também os ribossomos, são essas bolinhas amarelas próximas do retículo endoplasmático rugoso, lá em cima os centríolos, aqueles cilindros ali azulados lá no topo, e o núcleo, que é essa bola aí no meio, beleza? Então vamos ver cada um deles, vamos dar uma pincelada, tá? A aula de hoje é bem rapidinho, vamos ver rapidamente sobre um deles. Primeiramente, temos a membrana plasmática, aí do lado, vou dar aqui um zoom para a gente ver melhor, tá? E essa é a nossa bicamada fosfolipídica. Essa molécula que você está vendo aí embaixo destacada é o nosso fosfolipídio, que é o agrupamento fosfato em cima, né? E essas perninhas aí são os lipídios, os ácidos graxos. Aqui está representado com ligação saturada, tá? A perna está esticadinha, mas também existe o fosfolipídio, né? Composto por uma ligação insaturada, ou ligação cis, que ele faz essa perninha dobrada aí nela. E esse tipo de ligação, ou ligação insaturada, vai também influenciar na fluidez da membrana, tá? Veja, o fosfolipídio, ele é uma molécula também conhecida como sendo anfifílica anfipática, ou seja, o grupamento fosfato, ele é hidrofílico, ou seja, tem afinidade com a água. Enquanto que o lipídio é hidrofóbico, ele não tem afinidade com a água. Por isso que a bicamada fosfolipídica se estrutura dessa forma, os lipídios para dentro, né? Enquanto que o grupamento fosfato fica para fora, região mais hidrofílica, tá? Temos aqui o complexo de Golgi, que é o próximo, né? Que tem a capacidade de realizar o armazenamento e o empacotamento de substâncias a serem direcionadas para os locais adequados para a célula, ou seja, pode armazenar e empacotar substâncias que serão direcionadas para dentro da célula ou para fora da célula. Quando vai para fora da célula, é um fenômeno chamado de exocitose. E o complexo de Golgi também tem a capacidade de formar os lisossomos, tá? Que são os lisossomos a próxima organela que a gente vai olhar, tá? Esse daqui é a função principal do complexo de Golgi. Temos aqui o lisossomo, né? Que o papel principal é a digestão intracelular. E essa digestão pode ocorrer de partículas externas, que ele vai lá, afagocita e digere, e até mesmo de elementos celulares envelhecidos, né? Elementos que estão ali entrando em algum processo de morte celular. O exocomo vai lá e digere essas estruturas. Estamos vendo agora aqui o próximo, que é o retículo endoplasmático, né? Tanto rugoso quanto liso. E o papel principal do retículo endoplasmático é de realizar síntese de proteínas e lipídios na desintoxicação celular e no transporte intracelular. Então vamos olhar um de cada vez. Primeiro, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a presença de ribossomos próximos a ele e por essa razão ele também é conhecido como retículo endoplasmático granular, tá? É ele que tem a responsabilidade de realizar a síntese de proteínas, tá? E o retículo endoplasmático liso, ele tem ausência de ribossomos, né? Ele também é conhecido como retículo endoplasmático agranular. E é o retículo endoplasmático liso que realiza a síntese de lipídios, de facholipídios, né? Aqueles que serão endereçados para a membrana da célula, membrana plasmática, né? E também é responsável por realizar a desintoxicação celular, através da desintoxicação do etanol, por exemplo, né? Então aquele indivíduo que enche a cara, é o retículo endoplasmático liso responsável por realizar essa desintoxicação, né? Bom, o próximo, a próxima organela é a mitocôndria, tá? A mitocôndria que tem um papel importantíssimo no metabolismo celular e o fenômeno mais importante é a respiração celular. Nós temos uma aula sobre isso, tá? O link é aí embaixo, dá lá uma olhada, tá? Então a mitocôndria, ela vai capturar a glicose, na verdade a glicose vai sofrer alguns processos, né? E a mitocôndria vai quebrar e liberar a energia que ela vai armazenar na molécula de ATP. Lá em cima nós estamos vendo os centríolos, né? São estruturas em forma de cilindros que auxiliam na divisão celular. Então quando tem a divisão celular, os cromossomos vão se aproximar do centríolo e depois que há divisão, todas essas estruturas voltam para suas posições originais. Então auxilia na divisão celular, né? E por último, e não menos importante, nós temos o núcleo da célula, né? Lembrando que nós estamos falando aqui sobre células eucariontes, tá? Então, eucarionte tem ali o núcleo, tá? E é dentro do núcleo que a gente vai encontrar o DNA ou ADN, que é o ácido desoxirribonucleico. Nós temos uma aula sobre isso, tá aí o link, tá? É lá que vai ser feito o armazenamento do código genético, né? No núcleo. E também é realizada a síntese de RNA mensageiro. Também temos uma aula sobre isso, tá? O link aí, dá uma olhada. E no núcleo que nós vamos encontrar o nucleolo, que é onde ocorre a produção das subunidades dos ribossomos. Essa subunidade está lá na aula sobre síntese de RNA. Aliás, sobre síntese proteica, melhor dizendo. Tá o link aí também. Beleza? Então, viu como foi rapidinho? Foi uma pincelada bem rápida, né? Nós vamos fazer uma aula mais aprofundada sobre o assunto e aí eu vou postar aqui pra vocês. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, a aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar. Se quiser fazer um comentário, fique à vontade e se inscreva na página. Valeu, galera. Até a próxima.